E como surgiu o taca, taca, taca? Ai, caramba, então, aí que tá. Bom, eu tava lá, né, de Babyface, com a discoteca. A discoteca, em 1980, começou a minguar, a acabar, porque veio vindo uma nova onda, patinação, patins. A Hollywood fez Shana Duca, Oliver Newton Jones e Electric Light Orchestra. Enfim, a discoteca mesmo acabou, que acabou o Dancing Days na Globo, e a gente com aquele trambolho gigantesco, o dívida até o talo, que a gente trazia tudo do bom, deu melhor. Dinheiro acabou. Ixi, eu tinha uma alfinha Spider conversível, que eu andava, em três meses eu tava andando de ônibus. É sério. Gente, não tenho vergonha de dizer, mas pagamos as dívidas. Bom, e eu lá de Babyface, aí, eu lutava na Copacabana, Copacabana merecia até um filme, sabe por quê? Quando eu cheguei na Copacabana, olha o casting, tinha Chitãozinho e Chororó, começando. Começando, eles tocavam de violãozinho, no corredor da gravadora, tocando. Chitãozinho e Chororó, João Mineiro e Marciano, Gretchen, Vando, Eu, Ovelha, tô esquecendo de Bebeto. Rita também? Não, Rita não. Bebeto, era um timaço na Copacabana. As Marcianas, Trio Parada Dura, Melindró, todo mundo. Era Copacabana Discos. Então, eu cheguei lá e eu chegava, né, pro presidente, Falei, ô, Adiel, eu quero ser o Nain. Ou não, Nain não dá, Nain é nome turco. Não é turco, é libanês, é meu nome. Eu quero entrar no Prazeres da Carne e não quero falar, Alô, Babyface. Alô, Nain. E o Babyface, eu não gostei desse nome, não. Não, já pensou, entrando aqui no Prazeres da Carne, Pessoal, é o Babyface? Não, 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 não. Aí, aconteceu assim, como que, por encanto, em 1981, Tudo aconteceu em 1981. Sim. Em 1981, a Gretchen ia gravar, já tava estourada com o bumbum, Falei, aquele bumbum. Ela tava prontinha com o maestro Eduardo Assá, todos os músicos no estúdio, prontinho pra gravar, só que ela ficou, não perdeu o voo no Nordeste. Aí, o Mr. Samirica falou assim, Aí, Babyface, você tem música pronta? Falei, tenho duas. Eu falei, então, vem que o estúdio tá parado. Aí, eu fui e gravei meu primeiro disquinho em português com o nome de Nain, que era a música que eu fiz, chamada Calha Essa Boca. Onde você foi? Ei, sujo desse jeito. Ei, passou? É. Aí, o que que aconteceu? Eu lancei esse disco em 1 de agosto de 81. Aí, eu peguei, eu fiz uma jogada sensacional, lisa, Amigos de Casa. Tinha lançado no mundo o Walkman, que era, você botava uma fitinha cassete dentro. Eu tinha, eu tive. E colocava. Eu tive, eu tive um vermelho. Então, e eu consegui um Walkman, e coloquei, gravei minhas duas musiquinhas num cassete, e pedi pra gravador, o chefe da divulgação, falei, me leva lá na TVS. Ele falou, mas não inaugurou. Falei, não, me leva lá, tô te pedindo. Que é do Silvio Santos. É, embrião do SBT. Sim. Aí, ele me levou, eu falei, ó, você vai me falando quem é quem aí. E foi o que ele fez. Ele falou assim, aquele lá, ó, Wanderlei Vila Nova, ele vai dirigir Almoço com as Estrelas e Raul Gil. Aí, eu fui no Wanderlei, falei, Wanderlei, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, escuta isso aqui. E eu coloquei no ouvido dele. E plum. Ele, muito bom. Quem é? Falei, sou eu. Tá no Almoço com as Estrelas. Nossa, você sempre é ousado assim, né? Aí, eu fiz isso, até que eu cheguei também no diretor do Bozo. A mesma coisa. Aí, o cara, é bom. Tá no Bozo.